Oi pessoal, sou eu, Aguinaldo Novamente. Pessoal, eu recebi muitos pedidos na internet, dos amigos lá querendo saber qual é o jeito mais fácil de se instalar um ar-condicionado em uma residência em que a sua entrada de força é 127 volts, ou seja, monofásica. Pessoal, eu analisei e cheguei a uma conclusão que se você for mudar a sua torrinha, a entrada padrão, cabos, mais mão de obra, mais os circuitos, proteção, todas essas coisas, você vai gastar quatro vezes mais do que o que eu vou mostrar para vocês, o que é o mais fácil. E é pessoal, isso para você instalar apenas um ar-condicionado, tá pessoal? É aquele ar-condicionado que você vai instalar quarto e sala, sala, quarto, tá? Um ar-condicionado. Aqui no caso eu vou dar um exemplo pessoal de 9 BTUs, pode ser de 7,5, poderia ser de 12, tá? A gente vai instalar esse carinha aqui, tá pessoal? É um autotrafo, um autotrafo de 200 VA. Eu vou fazer um circuitinho lá, no quadro, para vocês entenderem como a gente instala esse carinha aqui. E depois calcular a carga dele e do ar-condicionado. Ó pessoal, aqui é simples, tá? Aqui nós vamos calcular Esse carinha aqui, que vai proteger o nosso autotrafo. Tá pessoal? Entrada e saída. D1 D2 D3 Ok pessoal? Tá pessoal? E teu? Até aqui, eu venho aí pessoal? Pessoal, aqui tem um problema. Quando nós estará no óculos, mesmo sem carga, pode acontecer duas coisas aqui. Ele pode queimar o primário, se ficar ligado direto. Supraquecer e queimar o primário. Ou no caso de não queimar, ele tem uma carga aqui, no primário. Uma carga redundante, que cria uma corrente e você vai estar gastando sem usar. Então, o que que eu aconselho? Vamos colocar um interruptor para desligar ele, tá? Aqui pode ser manual. Eu aconselho colocar controle remoto, tá pessoal? Controle remoto, tá? Ou um ou outro, tá? Então você desliga, você liga aqui e você pode controlar o seu ar-condicionado. Tá? Vai ter carga do seu ar-condicionado. Ok pessoal? Deu para entender pessoal? E agora o que nós queremos? Nós queremos ver qual disjuntor usar aqui, qual disjuntor usar aqui. Então, D1. Qual que é a carga dele? D2. Eu vou colocar aqui só o D2, porque ele é ele é monofásico, né? Tá? Ele é bifásico. Ok pessoal? Então nós queremos achar a carga desses dois, a carga do ar e a carga do transformador. Do T. Pessoal, aqui, o trafe, ele é igual KVA ou VA, no caso aqui nós temos o 2KVA, né? Então ele é igual 2.000 VA vezes uma constante aqui pessoal, 0,7. Ok? Vou achar esse vácuo aqui. Vamos achar isso aqui então pessoal? Vou fazer aqui um cálculo rapidinho. 2.000 2KVA ou 2.000 VA vezes 0,7. Aqui pessoal, nós sabemos que esse trafo aqui, esse trafo aqui, ele aguenta 1.400 watts. Será que ele é compatível para o ar? Vamos calcular esse ar aqui? Então nós sabemos que o ar B T U é igual. Olha lá pessoal, B T U é igual. 9.000 que é uma variável, aqui vai ser uma variável porque você vai ter vários, no caso estou dando um exemplo só de 9 B T U, já vezes uma constante, tá pessoal? 0, 2, 9, 3. É uma constante. Sobre outra constante. 3.27. Eu não vou nem entrar aqui no mérito porque são as constantes, tá? São constantes que você tem que usar. Beleza pessoal? Vamos fazer uma conta aqui rapidinho. Vou fazer uma conta aqui rapidinho. É 9.000 Vai dar 800, 900 watts, eu vou arredondar aqui, tá? Então essa conta aqui, ela vai dar 900 watts. E aí pessoal, esse trafo dá pra essa dá pra esse ar condicionado? Dá? Então seria o trafo, tem até uma reserva, não, nunca calcula nenhum trafo justinho pra, né, pra que 900 watts. Se colocasse por exemplo um trafo pra 1.000 watts, nossa é 1.400, se fosse colocar pra 1.000 watts, daria, daria, mas é uns picos de tensão, uns picos de partida, se não for um inverter, como é que fica? A partida desse compressor aqui, tá pessoal? Então sempre um pouco a mais, tá? Eu, eu colocaria aí sempre o dobro, tá? Do, 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 do consumo seu. Tá? Agora nós queremos saber quanto, pra quanto aqui, né? Esse aqui, nós temos que proteger 1.400 watts, a proteção de uma carga é 1.400 watts. Quanto seria esse disjuntor aqui? Vamos lá? 1.400 watts sobre 127. Vou usar um continho aqui, pessoal. 1.400 watts sobre 27. É isso mesmo, sobre 127. 1.400 watts. 157. Pessoal, nós temos aí, mais, aproximadamente, 11 amperes. Então aqui, aqui, 15 amperes. 15 amperes. Tá pessoal? Aqui, 900 watts. Vamos redondar pra mil, pessoal? 1.200, vai. 1.200. Vai dar 3 amperes, 4 amperes. Aqui, pessoal, 10 amperes, o suficiente. Ok pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Então, nós temos aqui, o D1. Nós podemos colocar 15 amperes. Aqui, 10 amperes. Tá? Pode redondar pra 15. 15 amperes. Tá? O nosso ar, nós temos aí, uma carga, 900 watts. E o nosso trafo, protegeu uma carga, de 1.400 watts. Beleza pessoal? O esqueminha, vocês entenderam, né? Temos que sempre desligar o trafo, tá? O primário do trafo. Nunca desligar aqui, desligar aqui. Porque senão, o trafo fica consumindo, pode até queimar o primário. Pelo efeito jorre e aquecimento. Efeito jorre e aquecimento. Ó pessoal, espero que vocês tenham entendido, tá? Obrigado a todos. Deixem um like aí, quem gostou, tá? Eu estou, eu estou, como é que fala, cadastrando assim, as sugestões são muitas, né? Quero não agradar a todos. Às vezes, estou fazendo até vídeos que não estão dando nada de retorno para mim, de visualizações, nada disso, mas eu quero agradar vocês, tá? Vocês que me seguem, vocês, para quem eu sou fiel, tá ok pessoal? Muito obrigado e até o próximo vídeo, tá? Tchau.